O resultado da primeira chamada será agora segunda-feira, para que esses candidatos se apresentem no dia 11, 12 e 13 de março, para fazer o seu cadastramento na UFPB. Que será na central de aulas, lembrando que é um sábado, domingo e segunda, e que é necessário que traga os documentos devidamente comprovados. Então, eles vão ter que, primeiro, providenciar os documentos, e todos eles vão estar disponíveis na página da PRG, no caso dos cotistas. Lembrar de ir nos cartórios, porque como o cadastramento será no final de semana, e cartório só abre até sexta-feira, é importante que haja a autenticação, o reconhecimento de firma que só os cartórios fazem. Então, os cotistas, principalmente, tem que ficar atento ao edital e verificar quais são os documentos que necessitarão dessa autenticação. As outras listas estão previstas, a segunda, para o dia 28, 29 e 30 de março, e aí não será mais na central de aulas, será aqui na própria CODESC, e sempre nesse horário, de 8 a meio-dia, de 2 às 17 horas, 14 às 17 horas. E a terceira lista, de 10 e 11 de abril, também no mesmo horário, e aqui na CODESC. E a terceira lista, de 10 e 11 de abril, também no mesmo tempo, e aqui na CODESC.